Alô, pessoal do YouTube da Itatiaia. Ontem, você já sabe, teve a votação no Conselho do Cruzeiro, que aprovou os termos do contrato para a venda da SAF para o Ronaldo. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre investidores que o Ronaldo tem atrás, reforços para a Série B, tudo o que você precisa saber, bastidores. Ontem a Itatiaia esteve lá no Barro Preto, onde foi a votação, tudo o que aconteceu, festa da torcida do lado de fora. Vem nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a SAF, a reunião e o futuro do Cruzeiro, agora muito próximo da venda para o Ronaldo. O caminho está aberto para a venda definitiva da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo. Nessa segunda-feira, os conselheiros reuniram em uma assembleia no Barro Preto, no Complexo Esportivo do Cruzeiro, e aprovaram os termos finais do contrato, que era a alienação da toca 1 e 2 para a SAF. Ela, na verdade, vai passar da associação para a SAF, assim como ao pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, que foi uma sugestão do Ronaldo. Só que, se no final da noite foi de muita comemoração, que a gente vai mostrar tudo o que o torcedor fez na Rua Guajajaras, principalmente, o começo da noite foi tensa. A reunião estava marcada inicialmente para as 6h30 da tarde, só que dois conselheiros conseguiram na justiça uma liminar que impedia a realização da assembleia. Um oficial de justiça chegou ao Barro Preto, à sede do Cruzeiro, com a liminar que impedia a realização da assembleia. Logo depois, claro, todo o jurídico do Cruzeiro já trabalhou para conseguir um agravo de instrumento. O que é esse agravo? Na prática, o agravo seria um desembargador que estaria no Tribunal de Justiça, teria que dar uma liberação, uma autorização, revogar a liminar dada anteriormente, para que houvesse a realização da reunião da assembleia, que votou os termos do contrato de venda do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, para o Ronaldo. Só que, apesar de todo o trabalho que foi feito por parte do jurídico do Cruzeiro, conselheiros que também são advogados, desembargadores, trabalharam no processo, só que esse processo foi moroso, demorou muito e alguns conselheiros, inclusive, foram embora do Barro Preto por conta da demora em sair a decisão favorável à realização da assembleia lá no Cruzeiro. Enquanto isso, do lado de fora, na Rua Gajajaras, muitos torcedores com cartazes, com falas de apoio à venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo, estavam lá, fizeram uma festa, até que, por volta de 21h30, 9h30 da noite, o agravo finalmente foi concedido pela Justiça, e o fórum fica ali do lado, na Rua Ouro Preto, os advogados do Cruzeiro, liderados pelo Bozon, que é o superintendente jurídico do clube, saíram do clube, do ginásio, onde estavam reunidos, atravessaram a rua, conseguiram pegar o agravo com o oficial de Justiça, e finalmente foi liberada a realização da assembleia lá no ginásio do Barro Preto. E aí foi o momento mais fácil da noite, apesar de toda a polêmica envolvida nos últimos dias, com conselheiros contrários, mais cedo, o Alvimar Perrella, que era um dos líderes desse movimento, já tinha desistido, tinha dito que queria aprovar a SAF, que estava do lado da venda para o Ronaldo, então foi a parte mais simples, foi por meio de uma aclamação, não houve nenhuma resistência, e foi aprovado tudo o que o Ronaldo queria. Lembrando, a toca 1 e 2, indo para a SAF, e também o clube e a associação entrando em uma recuperação judicial, ou extrajudicial, foi tudo aprovado sem muitos problemas lá dentro do ginásio do Barro Preto. Logo depois da aprovação, logo que a notícia chegou ao lado de fora do Barro Preto, o torcedor comemora muito essa nova fase, um dia histórico para o Cruzeiro, para a mudança, para a reconstrução ainda mais rápida e com o Ronaldo à frente do clube. Minutos depois da aprovação do Conselho, dos termos para a venda da SAF do clube, para o Ronaldo, a torcida faz festa aqui na rua Guajajaras, em frente à sede do clube, o Complexo Esportivo do Cruzeiro. Muita festa aqui do lado de fora, vou tentar falar com o torcedor aqui. Qual que é o sentimento, velho? O Cruzeiro voltou, a gente ficou sofrendo durante três anos, o Ronaldo assumiu a bronca e a gente está junto dele. A gente vai bater uns 50 mil sós, é só o começo. Nessa semana ainda, o Cruzeiro é esportivo de clube. Nunca morreu, Cruzeiro vive, vamos! Qual que é o recado para o Ronaldo agora? Ronaldo, estamos juntos, Ronaldo. Ronaldo, estamos juntos. Ronaldo, você abraçou a gente, e a gente te abraça de volta. Estamos juntos. Vem junto com a gente. Vem junto com a nossa, estou junto com você. Vamos voltar, Cruzeiro! Voltando ao lado de dentro, o Ronaldo falou aos conselheiros e prometeu um Cruzeiro forte de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o principal objetivo a curto prazo da SAF do Cruzeiro. Só existe um Cruzeiro. Não existe SAF, associação, só existe um Cruzeiro. E vamos pra cima dos nossos objetivos. Vamos voltar à elite do futebol brasileiro e seremos gigantes novamente. Vocês têm o meu compromisso. E claro, o Ronaldo apareceu para cumprimentar o torcedor que fazia muita festa do lado de fora. Ele apareceu em uma das janelas de dentro do clube que dão pra rua Guajajaras e acenou pros torcedores que fizeram uma festa, gritaram palavras de incentivo ao fenômeno que ficou cerca de dois minutos ali acenando para os torcedores e comemorando a aprovação importantíssima pra história da raposa. Apesar de toda essa festa que a gente viu, toda essa comemoração, inclusive comenta aqui se você estava lá, queria estar feliz com essa venda da SAF que ainda vai ser concretizada. É isso que eu vou te explicar. Agora o caminho está aberto, vai acontecer, mas o contrato, a tinta no papel ainda não aconteceu. Isso vai acontecer nos próximos dias, caso não aconteça uma coisa completamente inesperada, será feita a venda, será tudo feito certinho. Então o caminho foi mais aberto mesmo ontem. Mas ainda falta formalidade. Assinar o contrato certinho ainda vai acontecer. E o primeiro passo, a primeira grande atitude do Ronaldo agora com esse caminho aberto vai ser acabar com o transfer ban que hoje proíbe a inscrição de jogadores por parte do Cruzeiro. A Raposa já tem cinco jogadores muito bem encaminhados para a disputa da Série B, para reforçar o time de Paulo Pesolano. A gente já trouxe aqui na Itatiaia um ataque ao Rodolfo que está saindo da América, Leonardo Paes que é um uruguai que conhece o Paulo Pesolano, além do goleiro Gabriel Mesquita, o volante Neto Moura e o atacante Rafael da Silva que já está em Belo Horizonte. Para pagar toda essa dívida que é com o Atlético do Acre por conta do Careca e para o Independiente Del Valle por causa do Kunti Caicedo, o zagueiro que não teve uma passagem muito boa aqui pelo Cruzeiro, são cerca de 13 milhões que o Ronaldo vai ter que tirar do bolso dele nesse momento. Só que ontem, também lá no Barro Preto, conversando com a imprensa, ele falou que investidores, que ele está no mercado atraindo investidores para serem patrocinadores, para aportar dinheiro no Cruzeiro que agora está sob nova gestão. O Ronaldo, essa pessoa muito respeitada no mundo da bola, vai usar isso como uma forma de captar investimento. Fala aí, Fenômeno. Eu que estive no mercado para vender patrocínio e todo mundo que quer investir no clube nesse novo Cruzeiro estava ansioso esperando essa definição. Portanto, agora nós vamos poder dar uma acelerada forte. Eu tenho certeza que temos muita coisa por fazer, muito trabalho a fazer e é o que eu disse antes, arregaçar as mangas e trabalhar incansavelmente. Além desses cinco jogadores que a gente trouxe aqui que já estão acertados, encaminhados, está tudo certo, quitando o transferban para reforçar o Cruzeiro, o Ronaldo falou em mais gente. O Ronaldo confia no trabalho que está sendo feito, mas falou que mais umas duas peças vão ser importantes caso consiga esses investimentos importantes para o restante da temporada. Vamos ver se a gente consegue uma ou duas outras peças importantes para qualificar ainda mais esse elenco e eu acho que a gente já tem um grupo competitivo e um time competitivo. Acho que o que a gente puder melhorar vai ser melhor ainda. Mas a gente está confiante para esse ano. Nós temos um ano incrível para escrever uma história linda e voltar à elite do futebol brasileiro. Agora me conta com o Rodolfo, Rafael da Silva, são atacantes, já chegaram? Fora isso ou ainda faltam atacantes? Em outras posições, onde você acha que está faltando um jogador? Qual é a posição mais carente do Cruzeiro? que você quer ver um reforço chegando aqui na Toca da Raposa? Me conta, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, o caminho está aberto, a SAF vai ser vendida ao Ronaldo, 90% das ações da SAF do Cruzeiro, só falta mesmo a assinatura, a formalidade. Então me conta, e aí? Gostou? Está feliz cruzeirense? Ontem lá na Guajajaras a torcida fez muita festa, como você já viu, muitos cantos, a torcida, a gente conseguia ver estando lá uma esperança de um novo Cruzeiro. Comenta aqui, está feliz? O que você achou? Está satisfeito? Para você ficar ligado em tudo o que acontece no Cruzeiro, no Atlético, no Futebol Mineiro, tudo o que acontece em Minas, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que tudo vai chegar na tela do seu celular. Sempre que tiver conteúdo, meu time contratou um jogador importante, vai chegar na tela do seu celular. Então deixa o like, comenta aqui embaixo, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que acontece aqui em Minas pela Itatiaia. Grande abraço, até a próxima.